Ilha deserta És a rima para o meu poema seguir És o mar que se agita na tarde És gaivota que busca pouso leal No seu voo sem nunca fazer alarde Na procura do seu manancial És uma ilha deserta ao abandono Ao teu redor vivem águas agitadas No decorrer da maré vem o outono Adormeces sonhando com tuas fadas Música Música Música